Esse material é uma aberração. Estão destruindo nossas crianças nas escolinhas brasileiras. Gente, o material não existe. Vocês já repararam que uma parte grande das fake news usa as nossas crianças e mistura sexo para fazer com que as pessoas acreditem nas mentiras? Essa semana não foi diferente. Um deputado do partido do presidente no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, chegou a dizer que viu uma cartilha que ensinava crianças a masturbar-se e mais, que incentivava a pedofilia. Um detalhe, essa cartilha não existe. Veja o ódio que é capaz de despertar a tal cartilha mentirosa criada por esse deputado. Os socialistas, comunistas, são ateus, seguidores de hedonismo e do prazer físico. A torre de Babel perfeita. Cadeia neles. Esses professores esquerdopata estão prejudicando a saúde mental dos nossos filhos. Falta saúde mental para um político que diz que viu um material que nunca existiu. Distribuir fake news envolvendo crianças e professores da rede pública de ensino é criminoso. Esse vídeo do Instituto Se Fosse Você é financiado a partir de centenas de colaboradores. Nós queremos saber quem financia a bacharia.